Fala galera, tudo beleza por aí? Pra você que é novo por aqui, Nutri Paula Mello falando e vim aqui hoje pra trazer mais uma receita super prática versão de uma paixão nacional, pão de queijo só que é uma versãozinha fit, né? Vamos dizer assim mas antes de eu te dar o passo a passo aproveita pra já deixar o seu like nesse vídeo se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito e ativa o sininho pra ficar sempre por dentro quando a novidade pintar por aqui Vamos pros ingredientes? A gente vai precisar de uma clara a gente não vai usar o ovo inteiro, vamos usar apenas a clara uma colher de sopa de tapioca uma colher de sopa de queijo parmesão ralado e uma colher de sopa de creme de ricota aqui eu não tenho creme de ricota então eu estou usando o creme de queijo Minas Frescal mas você pode usar ricota pitada de sal uma colherzinha de cafezinho de fermento em pó e azeite só pra untar a frigideira vamos começar colocando pega um bolzinho aí pequeno que você tem em casa e vamos começar separando aqui a clara a ideia de pegar só a clara é que o nosso pãozinho ele fique um pouquinho mais reduzido em gordura mesmo porque a gente já vai usar o parmesão que já é rico em gordura e agora a gente vai pegar e misturar a essa clara uma colher de sopa, vamos ser generosos, tá aqui uma colher de sopa bem cheia de tapioca vou dar uma mexidinha aqui e a gente vai adicionar a essa mistura uma pitada de sal só uma pitadinha mesmo porque o parmesão ele já tem sal uma colher de sopa do parmesão ralado e uma colher de sopa do seu creme de ricota ou o creme de queijo minas frescal mas se você for comprar eu aconselho realmente que você pegue o creme de ricota tá bom? já misturamos bem aqui tá vendo ele forma essa massinha bem branquinha agora a gente vai adicionar uma colher de cafezinho do nosso fermento em pó mistura bem agora pra fazer o nosso pãozinho eu vou preferir usar essa omeleteira daqui eu uso muito ela tem mais ou menos 13 ou 14 centímetros de diâmetro eu uso pra caramba eu aconselho que você compre se você não tiver você poderia também se você quisesse fazer ultra prático colocar isso daqui no micro-ondas aí ele sai, gente, horroroso sai branco, sai feinho mas aí o que você poderia fazer é esquentar 2 minutos no micro-ondas e depois colocar ele ou na sanduicheira mas eu não tenho sanduicheira em casa por isso que eu tô fazendo direto na frigideirinha pra ele já ficar douradinho ou você poderia caso você não tenha sanduicheira também tirar do micro-ondas e colocar direto na frigideira pra dourar mas é importante dourar porque é o que vai dar o crocantezinho que a gente quer aquela casquinha, né? do nosso pão de quijo mas vamos usar então a frigideira aqui e vamos colocar um pouquinho de azeite de oliva dos dois lados só pra dar uma untada vou passar um pincelzinho aqui e a gente vai ligar o nosso fogo aqui a chama baixa tá certo? baixinha vamos colocar a nossa frigideira aqui e despejar a nossa massa aí massinha colocada vamos tampar então a nossa frigideira pra formar como se fosse um forno aqui dentro era até... eu deveria ter feito deveria ter colocado o azeite deixar de esquentar um pouquinho e aí sim colocar da massa pra fazer aquele... sabe? porque ele formaria uma crostinha mas vamos ver se assim vai dar certo vou deixar tampado aqui deixar aproximadamente dois a três minutos de cada lado assim que passar o vídeo eu informo pra vocês exatamente o tempo que foi ó, deixei três minutinhos aqui de um lado e agora a gente vai virar se você por acaso não tiver uma panelinha como essa tiver só essa frigideirinha normal de 14 cm o que você pode fazer é pegar o fundo de uma outra panela ou frigideira e colocar por cima pra criar esse forninho, tá certo? vamos ver como é que tá até aqui ó não é que tá douradinho deixa eu só dar uma ajeitadinha nele aqui e agora vamos esperar mais dois minutinhos dois minutinhos se passaram vamos desligar o nosso fogo e vamos ver o resultado do nosso pãozinho casquinha tá, hein? e agora vamos pra parte principal vamos experimentar ver o resultado aqui na parte interna do nosso pãozinho ó a casquinha tá quente, hein? tá quente olha se ele não fica na mesma textura de um pão de queijo gente, ó a tapioca deixa a mesma texturinha você pode fazer até com polvilho também, tá? é uma opção mas acho que tapioca é mais fácil das pessoas terem em casa do que polvilho perfeito quer mais receitas como essa? então por favor deixa o seu like aqui nesse vídeo se inscreve no canal se ainda não tá inscrito e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que for de novo que entrar aqui no canal e agora deixa eu voltar o meu pão de queijo